Música Eu vou mostrar pra vocês essa placa de parto de bebê que eu fiz Essa placa eu vou presentear com uma vovó que está esperando a sua neta Alícia A Alícia vai ganhar essa placa com o nome dela E ela foi feita e decorada com esses acabamentos A borboleta, essa borboleta eu usei o furador da Marta Sturt pra estar fazendo Essa outra flor eu usei esse furador da Recollections Se você observar aqui nessa pérola tem uma mini borboletinha Eu também usei esse furador da Recollections Música Aqui nós temos uma outra flor com uma meia pérola Também cortada com o furador da Marta Sobrepondo os papéis e tecido Aqui está a placa pro quarto da Alícia Eu também fiz a caixa, coloquei uma almofada Também decorei a tampa com o mesmo recorte Esse material foi recortado usando a Plotter Silhouette E aí está o presente da vovó da Alícia Música Música Legenda Adriana Zanotto